Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, a que país comprou-se Estados Unidos da América o território do Louisiana? Será que foi a Bélgica? Será que foi a França? Será que foi a Holanda? Ou será que foi a Rússia? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar num restaurante Pedro Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe quando consigo. A resposta correta é França. O Louisiana é um dos 50 estados dos Estados Unidos da América que fica na parte sul do país e próximo do Golfo do México e tem por capital Baton Rouge. Este território, antes de ser norte-americano, era uma colónia francesa que foi então adquirida pelos Estados Unidos da América em 1831, a França, tendo pagado por este território 15 milhões de dólares. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saibam mais desafios e aprendam sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável, consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário. Manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, telefone 919168825.